Hora de conversar com Juliana Rosa, pois é, passou a reforma tributária, primeira e segunda votações na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e a Juliana Rosa vai trazer aqui as reações na economia depois da aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. Expectativa para hoje, Ju, bom dia. Tudo bom, Megali, bom dia, bom dia Sheila Carminha, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, a gente virou a noite aí acompanhando ao vivo lá no Band News TV a votação e realmente foi surpreendente a quantidade de votos, passou com muita folga, eram necessários 308 votos, foram mais de 380, então na hora eu conversei rapidamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele mesmo falou que estava impressionado, que tinha sido muito melhor, e minha preocupação ali era entender se com aquelas muitas exceções que foram colocadas de última hora para poder garantir a aprovação da reforma, se no final das contas também não ia gerar uma complexidade, enfim, acima do que era previsto, porque uma das questões principais da reforma é simplificar, né, a gente tem um monte de regra, cada estado é uma regra, cada produto é uma regra, aí em cima da hora começaram a botar uma série de exceções, estava até complicado da gente entender a quantidade de exceções que foram colocando ali na hora, e aí eu consegui falar agora de manhã com o Bernardo Api, secretário especial da reforma tributária, ele me falou, olha, de fato tiveram mais exceções do que a gente gostaria, mas ele falou, isso é política, né, não tem, enfim, o que fazer, o importante foi que foi aprovado, foi para frente e garantiu um avanço gigantesco para a economia brasileira, porque o que a gente não sabe agora é se com essas exceções todas vai ter que compensar, por exemplo, com quem não está na exceção, ter que pagar na média, né, para garantir ali o nível de arrecadação, uma alíquota maior, é que nem meia entrada de cinema, né, me disse o economista Marcos de Lisboa, ele fala, no Brasil é o país dos privilégios, né, então, quanto mais exceção a gente tem, quem não tem ali a meia entrada, paga mais para poder compensar, então, de qualquer maneira, é aquilo que a gente deve, conversando tanto aí no Congresso, essas coisas vão sendo aprovadas a partir das negociações políticas, ou vários setores que há muito tempo travavam, há mais de 30, 40 anos, a discussão da reforma, que foi discutida por vários governos, né, ao longo aí do tempo, sempre travava, então, o que vários especialistas que eu estou conversando agora de manhã, empresários também, todo mundo me fala a mesma coisa, a reação agora é positiva, porque o ganho de simplificação ainda, a questão da forma de cobrança, que é uma forma que incentiva exportações, que hoje em dia é penalizada, você paga para vender, você paga para poder ir para o mundo vender, né, ganhar dinheiro, enfim, as empresas serem mais competitivas, então, você tem incentivos para exportar, você tem incentivos para importar tecnologia, tecnologia, máquinas para poder modernizar aqui os processos produtivos, acaba com a guerra fiscal, que é uma questão que vem trazendo muitas perdas para todo mundo, para os estados pobres, para os estados mais ricos, ou seja, hoje é uma questão que não funciona para ninguém, todo mundo está perdendo há muito tempo, todo mundo fica fazendo uma barganha, ah, vem para cá que eu te dou menos imposto, vem para cá, e no final, o que a gente viu, até o Apim deu um exemplo recente, dois estados do Nordeste, super pobres, estavam disputando uma fábrica e começou a não fazer muito sentido econômico até a briga que se estabeleceu ali na região, então, acho que a visão geral, Megali, Sheila, Carla, é aquilo, assim, acho que é o primeiro passo, um passo muito importante, nunca é dentro do que se esperava ali, perfeitamente, na economia, e agora, daqui para frente, a gente precisa entender qual é a alíquota média, essa coisa da meia-entrada, né, se quem não ficou, quem não conseguiu o privilégio vai ter que pagar mais por isso, porque a gente falava que o imposto único ia ser igual para todo mundo, né, para tudo que é produto, para tudo que é mercadoria, para qualquer estado, negócios mais simples, você paga aquele imposto e acabou, e aí, se calcular, vai ter que ser 25%, e agora tem o risco de ser maior, liguei já para vários especialistas agora de manhã, e todos eles falaram, sim, deve ser maior, agora, quanto maior, é importante saber também, né, e por último, o que eu acho importante é que todo mundo falou muito sobre a importância de daqui para frente, quando a gente pensa em reforma tributária aprovada, é o texto geral, e agora tem uma série de leis complementares que vão ter que ser aprovadas para poder valer, então, ali você tem aquelas regras gerais, mas a gente ainda não sabe, por exemplo, como é que, primeiro, alíquota, qual vai ser alíquota, como é que vai funcionar aquele fundo, que é o fundo que vai ser gerido pelos estados e municípios, tecnologia, mudança nos fiscos, então, tem vários detalhes ali importantes para, como disse a Ana Paula Vescovi, que foi me entrevistada ontem no Economia para Você, lá no Band News, foi secretária do Tesouro, ela falou, olha, é um grande avanço, mas é o primeiro passo, um passo importante, mas temos que continuar trabalhando muito a regação das mangas para poder fazer valer, agora na prática, com a aprovação das leis complementares, esses outros detalhes ali para tudo começar a funcionar e ir caminhando, mas sem sombra de dúvida, pessoal, fiquei com uma sensação boa, até brinquei ontem e falei assim, gente, é coisa de velha, assim, né, que a gente desde criança ficou ouvindo que a reforma tributária é um divisor de águas, aí quando eu vi ontem a aprovação, eu falei, nossa, não é que passou a reforma tributária mesmo no Brasil, parece que até uma miragem, né? É, a gente aqui falou mais cedo, a gente queimou a língua, né, a gente desconfiou, enfim. Pois é, é porque é realmente difícil acreditar, né? É. Muito bem, Juliana Rosa volta com outros números de análise, segunda-feira, bom fim de semana, Ju. Bom fim, um beijo. Beijo.